Fala pessoal, beleza? Deve mais um vídeo para o canal e hoje o pessoal vai estar ensinando aí como você está ativando ou desativando o histórico de notificações aí no seu Samsung S23 FE. Para você que tem interesse em estar ativando ou desativando o histórico de notificações, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, você vai acessar as configurações do seu aparelho, acessando as configurações pessoal, você vai vir aqui em notificações e aqui em notificações, você vai estar entrando na opção de configurações avançadas, tá pessoal? Clicando em configurações avançadas, você vai ter acesso a várias opções e uma das opções é o histórico de notificações. Então você pode estar clicando nela. Aqui pessoal, pode ver que está ativado, então ele vai mostrar todas as notificações aí recentes do meu dispositivo. Então, caso você queira estar desativando o histórico de notificações, só você está desativando essa chavinha, ele vai apertar se você deseja, está desativando o histórico de notificações. Se você quiser, clique em desativar novamente. Caso você queira estar ativando o histórico de notificações de novo, só dê um clique e automaticamente ele já ativa o histórico de notificações. Então pessoal, é basicamente esse o vídeo, tá? Só um passo a passo aí bem simples de como você está ativando ou desativando o histórico de notificações. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Tamo junto e até a próxima!